Música Olá, boa tarde. O Notícias da Redação está no ar em edição extraordinária. A gente traz a cobertura da chuva forte que atingiu o interior do estado do Rio e deixou diversas cidades alagadas. Em Barra Mansa foram 136 milímetros em 24 horas. Cerca de 400 famílias ficaram desalojadas ou desabrigadas. O nível dos rios Barra Mansa, Bocânia e Bananal subiu, causando inundações nas áreas ribeirinhas como Boa Sorte, Nova Esperança e Colônia. No bairro Bocaninha, um dos mais prejudicados, um helicóptero, precisou resgatar mãe e filha que ficaram ilhadas. A via Dutra foi temporariamente interditada para a realização dessa operação na manhã de domingo. O governador Wilson Witzel esteve na cidade ontem à tarde, sobrevoou as áreas inundadas e colocou a estrutura do estado à disposição do município. Nós estamos dando início a um programa de habitação para baixa renda, que é o programa de casa nova, que prevê a possibilidade de anualmente 20 mil novas unidades. Então vamos trabalhar para ter um terreno aqui onde o prefeito já me ofereceu e implementar esse programa para retirar aquelas famílias daquela área. Donativos enviados pelo governo do estado chegaram durante a madrugada e serão distribuídos ainda hoje. Dois pontos de coleta estão recebendo doações, um na Praça da Matriz e outro no bairro Boa Sorte. O Notícias da Redação volta no intervalo do Donos da Bola com mais informações. Até lá!